Falou em putaria, aspiranha grita! Manda pra elas, mano! Manda pra elas, vai! Esse é o DJ Bill Caralho, só lança Encontro de MC's Pode campear Olha só, novinha Olha só, novinha Tu gosta de putaria Esse é o DJ Bill Vai comer tabucetinha Olha só, olha só novinha Olha só novinha Esse é o DJ meu Vai comer tabucetinha Esse é o DJ meu Vai comer tabucetinha Pode vim, vem cá gatinha Vem, vem cá, vem cá gatinha Vem de saia sem calcinha Eu vou te comer em pé Soca na tabucetinha Eu vou te comer em pé Soca na tabucetinha Que eu vou te comer em pé, só pra não tá bucetinha Esse é o DJ Bill, caralho só lança Olha só novinha, olha só novinha Tu gosta de putaria, esse é o DJ Bill Vai com muita bucetinha Olha só novinha, olha só novinha Esse é o DJ Bill, vai com muita bucetinha Olha só novinha, olha só novinha Esse é o DJ Bill, vai com muita bucetinha Pode vir, vem com a gatinha, vem com a, vem com a gatinha Vem de saia sem calcinha Que eu vou te comer em pé, só pra não tá bucetinha Que eu vou te comer em pé, só pra não tá bucetinha Que eu vou te comer em pé, só pra não tá bucetinha Encontre MCs Isso pode caminhar